Para o Viçosa, batendo o canto, o Rodrigo defendeu o Jorginho! GOOOOOOOL! Do Atlético! Jorginho! Camisa número 10! Não bate pronto, o Rodrigo deu o rebote de primeiro, o Jorginho! Fuzilando o gol do Sampaio Correia! Funcionando o ataque rubro-negro mais uma vez na Série B! Sem chance ali para o goleiro do Sampaio! Que chute! Que felicidade do Jorginho! 1 para o Atlético! 0 para o Sampaio Correia, Cacau! Agora como pegou bem na bola o Viçosa, obrigou o Rodrigo Conceição a fazer uma belíssima defesa, defesa difícil, e no rebote o Jorginho pegou também um voleio maravilhoso!